Ok, estamos aqui diretamente do Maria Café com Sabrina Sully e hoje um momento especial que ela vai falar conosco sobre o Maria Café. Sabrina, boa noite. Boa noite, queria agradecer mais uma vez vocês aqui, o carinho de vocês e óbvio a divulgação aí no blog do Crato. Ok, é verdade que o Maria Café já faz festa já por alguns meses, ter cativado o público aqui da cidade? É, nós estamos aqui já, completamos três meses aqui nesse novo ponto mês e é muito bacana porque a gente tem conseguido aí atingir realmente o público que gosta da arte, o pessoal que gosta de um bom papo, isso nos deixa muito felizes, a gente tem nossos eventos temáticos, a gente está tornando agora o Maria Café muito mais cultural graças a esse novo espaço e é esse o nosso objetivo que finalmente conseguimos já chegar. Ok, o que é que o Maria Café promete para os próximos meses aqui em termos de agenda cultural? Bom, nós estamos aqui com a exposição do João Nicodemos, que é Silêncio e Palavra, nós temos esse mural novo agora que nós vamos sempre trazer algumas novidades da região porque um dos nossos objetivos é exatamente valorizar a cultura da região, estilografura, os poetas, os artistas, enfim, aqui da região. E para dezembro agora a gente tem algumas novidades. Na primeira sexta-feira de dezembro nós estamos organizando uma festa mexicana, nós vamos fazer uma homenagem a Frida Kahlo, que também foi uma Maria na história da arte e nós teremos aqui uma festa com muita tequila, muita alegria, na primeira sexta-feira de dezembro, que é dia 7 e na segunda sexta-feira nós teremos a banda do Lamar, que vai trazer um jazz aqui para a gente, vai trazer uma boa música e enfim, estamos com N projetos aí já na gaveta para os próximos finais de semana. Olha, uma curiosidade aí para os nossos internautas, para todos os frequentadores aqui do café, do Maria Café, como é que surgiu este nome? Bom, Maria Café primeiro vem da questão da mulher, né, da mulher lutadora, né, e enfim, a gente coloca, a gente tem até um texto que abre aqui no nosso cardápio que fala que todo mundo tem uma Maria, né, tantos homens, né, e se você não é uma Maria, você é filho de uma Maria, então vem dessa força mesmo, né, como minhas raízes estão aqui no crato, né, eu procurei também essa minha história, que é uma história de Maria, enfim, né, minha mãe ter saído daqui para São Paulo, né, minha família praticamente toda migrou para lá, e então minhas tias, enfim, eu tenho várias Marias na família e acho que toda Maria traz um pouco dessa coisa da luta, enfim, da vida, e tem a questão religiosa também, né, que nós temos ali, a Nossa Senhora que abençoa o nosso espaço, e a questão da simplicidade, né, porque o nosso slogan é o sabor da simplicidade, e Maria é uma coisa muito simples, mas que é muito sofisticada, então essa é a ideia. Olha só, o Maria Café já está na agenda cultural, acho que anual, porque ultimamente teve participação na programação do Overdose, aqui na mostra do SESC, fala um pouquinho para a gente como foi essa experiência do Maria Café já participando da agenda cultural da cidade. Bom, como eu procurei sempre colocar essa egrégora no café, aqui no Maria Café, de um espaço cultural, eu fui me apresentar ao SESC, né, dizendo onde nós estávamos, porque, enfim, estávamos num local novo, e eles vieram conhecer e gostaram muito da ideia de levar o Maria Café para o Overdose, né, que é o evento que fecha a mostra SESC de cultura. E nós tivemos o prazer de ser convidado pelo SESC, né, para essa nona mostra, estivemos lá no Overdose, foi uma noite maravilhosa, encontramos amigos e clientes, e isso acho que só vem aprovar realmente o papel que o Maria Café está fazendo, não só na arte de café, mas também na arte de fazer cultura, né. Que bom, e hoje a Sabrina Soli está aniversariando, né, e está de parabéns também a toda a equipe aqui do Maria Café e Sabrina. A gente agradece, dá uma palavra final aí para os nossos internautas. Bom, eu agradeço mais uma vez o carinho do Gelson, do Glauco, toda a equipe que está aí por trás do blog do Crato. Queria agradecer a minha equipe também, que tem sido bacana, a Joana Dark, a Alencar, que é minha sócia, minha irmã, o meu esposo Greg, enfim, a todas as pessoas que trazem o carinho aí, o nosso Jardel, que está aqui sempre sorridente, e vocês que fazem do Maria Café, né, algo sempre a mais. Um abraço a todos e muito obrigada. Ok, venho aqui, então, só basta vir no Maria Café, aqui na Nelson Alencar, pertinho do Colégio de Alcesano. Glauco Vieira, diretamente do Maria Café, para o blog do Crato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.